No coração, no coração, no coração do Brasil No coração, no coração, no coração do Brasil No coração, no coração, no coração do Brasil Baby, a macra é minha, no coração, no coração do Brasil Baby, baby, a macra é minha, no coração, no coração, no coração do Brasil Viva Luiz Beludinho! Obrigado!